Fala galera apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, hoje temos mais um capítulo do nosso quadro Coleções, coleção de miniaturas, é um quadro muito bacana que nós temos aí no canal Que vocês, inscritos, tem oportunidade de estar mostrando a coleção de vocês Quem quiser participar é muito fácil, gravar com o celular deitado, aumentar um pouquinho mais a sua voz Num ambiente claro, pra gravação sair legal e mandar pra nós Os links estão sempre aí na descrição, abaixo do vídeo Tanto do Instagram, quanto do Facebook Normalmente o pessoal manda pelo Facebook Então é simples, gravar o vídeo com o celular deitado Mandar pra nós no mensage lá no Facebook E a gente vai estar postando a sua coleção aqui no canal Claro que a gente tem uma pequena burocracia Aí vocês precisam preencher um papel de autorização de imagem E aí nós... Ah, é nozes... Que é falar rápido Mas isso aí que me atrapalha, é normal Porque eu tenho que correr e vou me atrapalhar É... Já até perdi o raciocínio É algo que o YouTube pede, né? Pra... Enfim... Uma garantia tanto pra mim quanto pra vocês Não sei se pro YouTube também Mas reservas de direitos de imagem Então você preenche o papel E nós vamos estar... É simples, só assinar lá Eu autorizo Aparecer no canal Minus.com E aí a gente vai estar exibindo o seu vídeo aqui no canal Tá bom, galera? Vamos lá pra esse vídeo que tá muito bacana Uma coleção muito top Do nosso amigo Eric Da Cidade de Amparo O Eric sempre tá aparecendo aí E... Muito obrigado, Eric Pela força e o apoio do canal E aliás, eu agradeço a todos, né? Todos vocês que assistem, né? Muito obrigado pela atenção de vocês Pelo tempo que vocês dedicam aí, né? Poderiam estar fazendo outra coisa E estão assistindo o nosso canal E eu sou muito grato a todos vocês Grato pelos likes, pelos comentários E tem ajudado, né? Aí a... Vem mais novos inscritos Falar em novos inscritos Bem-vindos todos, né? Meus novos inscritos E os que estão aí também já há algum tempo, né? Os raízes, né? E eu agradeço a todos Pelo apoio, pela dedicação Pelo carinho aí E tá ajudando através do seu like Divulgar e crescer este canal Estamos... É... Numa etapa aí Num engajamento que... Ou vai ou racha É, galera Eu prefiro que no racha Os invejosos vão querer que racha, né? Porque se rachar Eu vou parar de ficar fazendo os vídeos Vou postar só por hobby, galera, né? E vou tá... Enfim, trabalhando em outra área, né? Então esse ano o negócio tem que andar, galera Já estamos três anos de vídeos aí direto, ó Bastante tempo, né? Três aninhos aí E o canal tá crescendo, mas muito lento E é um desafio, né? Então eu peço a ajuda de vocês Se vocês gostam do canal Desafio aí, ó Vamos fazer esse canal crescer Esse ano tem que vingar Se não vingar, galera Não dá pra ficar continuando, né? Eu vou postar só de vez em quando Como hobby Mas não vou viver profissionalmente no canal Então se você não quer que aconteça isso E que os invejosos, claro, vão querer muito Mas se você gosta de verdade e não quer Ajuda a espalhar, compartilhar Vamos fazer esse canal decolar, galera Pra gente continuar mantendo aí os vídeos Vai ter uma surpresa pra vocês esse ano Né? Que é boa Muito boa em termos de vídeo, tá? Eu não vou contar nada agora Deixa as coisas ir acontecendo, né? Porque se a gente conta Acaba não acontecendo, né? Mas se der tudo certo Lá pra fevereiro aí No máximo meio de fevereiro A gente vai começar No gás E o negócio vai ser muito bacana Pra vocês que assistem Galera, fiquem com o vídeo Desculpa aí a conversa Mas eu preciso dar orientação pra vocês Que são fiéis ao canal E tá ciente, né? Das coisas que acontecem Vocês sabem Não precisa nem ficar falando As coisas estão muito caras Tá muito difícil Eu gasto demais pra manter esse canal Sai do meu bolso Não tem nem empate O que eu ganho do YouTube Nem empate o que eu gasto Tô tirando dinheiro das nuvens Pra continuar com esse Enfim, essa paixão Que tá mostrando nossas coleções E tá gravando vídeo aí pra vocês Então esse ano Ou vai Ou racha Então eu preciso muito Da ajuda de vocês Então esse é o nosso projeto Vamos trabalhar bastante esse ano Pro negócio desenvolver E claro Mandurinha não faz verão Então eu preciso da ajuda de vocês aí Pra desenvolver mesmo esse canal Tá bom galera Obrigado por tudo Fica com esse vídeo Que tá muito bacana Assistem aí na íntegra Você vai estar ajudando o canal E claro Vai estar se divertindo Porque é o nosso canal De entretenimento E falamos de miniaturas E carros Vai ter mais vídeos de carros aí Daqui pra frente Tá galera Abração Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau tchau Fiquem com o vídeo Fui Olá amigos do canal Minis.car Aqui é Eric Da Cidade Amparo Continuando a minha coleção Na escala de 1x32 São vários modelos Alguns Da década de 40 50 E alguns mais modernos E a minha linha de conversíveis . Não Deix industria Alguns dos meus modelos vão precisar passar por um banho de uma maquiagem, eles estão um pouquinho judiados, outros precisam pôr um pouco mais de charme para ficar mais bonitos ainda, essa é mais uma parte da minha coleção, dando sequência mais algumas miniaturas na escala 1x36. E aí E aí E aí Segue mais alguns carros já de linhas já bem mais modernas, que fazem parte da minha coleção. Esse Mini eu adquiri no Japão, quando eu tive a oportunidade de visitar o País Oriental. Alguns outros modelos eu adquiri através da internet, alguns foram presentes também. Música 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 E para encerrar a nossa coleção de miniaturas na escala de 1x36, as últimas duas séries das minhas miniaturas. Música 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 Na minha coleção que eu tenho várias miniaturas, esse Citroën 2CV é o único que eu tenho em escala 1x18, se não me falha a memória. Música É um carro que tem muito valor para mim, pois ele pertencia a coleçãozinha de meu pai, já falecido. E eu guardo ele com muito carinho, e ele é riquíssimo em detalhes, como todas as miniaturas na escala 1x18. Vamos lá então. Música 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 Música